Abri a geladeira De boca entre a pé, cadáver sem rim Cadáver com bala, um cheiro ruim Cadáver de fato, cadáver sem rim Abri a geladeira Do IML Cadáver do morro Cadáver eu vi Cadáver sem terra Cadáver barão Cadáver policia Cadáver ladrão Cadáver turista Cadáver sertão Abri a geladeira Do IML Cadáver com bunda Um HIV Cadáver cantando Cadáver é assim Cadáver no sangue Cadáver feliz Cadáver que anda Que olha e que vê Cadáver agora Cadáver aqui Cadáver 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 Abre a chaladeira do IME Abre a chaladeira do IME Abre a chaladeira do IME